Não saiba, mas julho foi o mês escolhido para a conscientização do câncer de boca e de garganta. É o chamado julho verde. É assunto que merece a nossa atenção, né? Já que o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, estima que só esse ano quase 16 mil pessoas vão ser diagnosticadas com esse tipo de câncer que atinge principalmente os homens. E como a gente sabe que o melhor tratamento ainda é a prevenção, a gente recebe aqui no estúdio a presidente da Associação de Câncer de Boca e Garganta, Elisa Vieira. Antes de mais nada, até a Marina tocou nesse assunto a questão de ser uma doença mais relacionada aos homens. Por quê exatamente isso? Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, é um prazer estar aqui. Na realidade, a questão de a gente ter um número maior de homens, que os homens buscam menos a questão da prevenção e ajuda especializada quando eles têm alguma doença. Está relacionado aos cuidados, então. Aos cuidados pessoais, exatamente, e trabalha mais com prevenção. E a questão do Júlio Verde é exatamente isso, da gente criar na sociedade, não só para as mulheres, mas para essa grande maioria de homens que chegam com câncer de orofaringe ou laringe avançados, que eles cheguem precocemente. Então é um mês de conscientização, assim como a gente faz com outros meses que já estão instituídos. Na realidade, está iniciando mais recentemente, a partir de 2014, mas a gente começa a fazer um trabalho dessa cultura de prevenção ao câncer de boca e garganta. Em relação à prevenção, quais são os sintomas? Por exemplo, existe algum primeiro, segundo sintoma que o homem ou a mulher pode estar mais atento? O que pode fazer para chegar antes, diagnosticar cada vez mais cedo? Com certeza, Mariana, é super importante que as pessoas percebam o seu corpo. Um nódulo no pescoço que não desapareça em um período de 21 dias, uma ferida na boca, uma afta que as pessoas falam, uma dor constante nos dentes e que não é resolvido, e uma ruquidão. Isso são sintomas de que pode estar havendo, e principalmente pode estar havendo uma alteração nessa região, e principalmente para pessoas que fumam e que bebem. É uma doença que a gente relaciona direto com a figura do médico, mas me parece que o dentista também é muito importante nesse processo. Com certeza. A Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço iniciou esse trabalho de conscientização e prevenção porque junto com os dentistas, na realidade, a cabeça e pescoço trabalham em conjunto com diferentes especialidades, o neurocirurgião, o dentista, o cirurgião bucomaxilo. Por quê? Muitas vezes são com esses profissionais a porta de entrada para esses pacientes serem encaminhados a uma avaliação específica. Você estava falando das causas, né? A bebida e o cigarro acabam multiplicando, eu estava lendo isso, em relação até 20 vezes, né? Há chance de ter esse tipo de câncer. Mas tem algum outro sintoma, algum outro risco que possa trazer também alguma outra contaminação? Hoje os estudos comprovam que a infecção pelo papiloma vírus, que a gente chama de HPV, ele tem aumentado, assim, enormemente o número de pacientes com câncer de orofaringe. E uma questão que chama atenção nesses estudos é a idade desses indivíduos. Então, se antes a gente tinha pessoas que fumavam e bebiam e iam ter um câncer na quinta, sexta década de vida, hoje a gente tem pessoas a partir da segunda, terceira década de vida, ou seja, jovens com HPV e que vão desenvolver, levar um câncer de orofaringe. Logo na passagem de bloco ali, nós mostramos, inclusive daqui a pouco eu vou mostrar mais um trechinho a respeito da questão do coral, né? que foi formado justamente nessa linha com pacientes que passaram por esse tipo de situação, estão passando, enfim. É possível ter uma vida normal depois? Sim, é possível, mas entretanto existe ainda uma discriminação grande em relação à voz desse paciente, porque não é mais uma voz larinja, não é a nossa voz, a tua ou a dela. Não é a mesma. Não é a mesma. Por quê? Porque a larinja, ela foi completamente retirada e é uma voz produzida ou por uma válvula fonatória e que no mundo só existem três empresas hoje que produzem, então o custo dela para o nosso paciente de câncer de cabeça e pescoço ele é muito elevado, ou pela larinja eletrônica, que nada mais é de uma voz extrema, que produz uma voz extremamente robotizada. Esses aparelhos, eles são disponíveis pelo SUS, por exemplo, ou não? Infelizmente não, e é isso que nós da Associação de Câncer de Boca e Garganta estamos iniciando um trabalho de advocacy junto às instituições públicas para que esse paciente que chega com um câncer avançado, porém jovem, ele não saia do mercado de trabalho, ele não pare a sua vida aos 30, 40 anos, que é a idade extremamente onde as pessoas produzem, estão no auge da sua vida profissional. O SUS não fornece. E essa é a nossa grande luta para os pacientes de câncer de boca e garganta.